Que lindo! Jogando a fralda dele próprio. Mamãe tem uma surpresa! Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hein? Tem uma surpresa. Não surpresa não, né? Vocês já estão vendo aí. Aqui o Pierre vai ter uma surpresa pro Aaron que ele ainda não viu e o Aaron é uma criança muito observadora. Tudo que ele vê, ele fica olhando assim e prestando atenção e gosta de ver coisas diferentes aqui. Então eu vou lá mostrar pra ele e vamos ver o que ele vai achar. Olha lá, lá vem ele. Vamos ver o que ele vai achar desse novo presente pra nossa casinha, gente. Ai, eu tô tão feliz. O que você achou? O que você achou? O que você achou? É. Você gostou, filho? Ficou linda a casinha do nenê? Ai, que delícia! Ainda falta tirar aqui, né? As coisas. Eu e o Léo só tiramos do plástico e a gente nem tirou ainda as proteções. Vou tirar aqui depois, vou arrumar, vou dar uma limpada. Mas toda vez que chega alguma coisa, eu fico agoniada pra ver. Oi? Pra deixar solta as almofadas aqui. É. Aí ontem a gente foi pra rua tarde, né? E acabou chegando mais tarde. Aí a gente só chegou e eu falei, ai, Leonardo, eu quero ver. Olha lá. Ele ignorou. Porque eu fico ansiosa pra ver como vai ficar. Ah, então eu já quis colocar, assim, tudo no jeitinho, no jeito mais ou menos que vai ficar. E aí deixei assim, dessa forma. Mas eu vou arrumar aqui tudinho. E eu quero fazer um café aqui hoje bem gostoso pra gente curtir aqui esse novo lugar. Eu não fiz agora de manhã. A gente já tomou café, tudo. Já tô indo ali pra fora começar a fazer as coisas. Mas aí eu não fiz o café hoje de manhã porque bate bastante sol e hoje tá calor, né? Aí fica ruim tomar um sol, né? Café. Aí eu vou fazer a tarde, que já é sombrinha aqui tudo. Fica bem fresquinho, bem gostosinho, aconchegante, né, Nenê? Ele não gostou, olha lá. Você gostou, filho? Hã? Olha aqui pra mamãe. O que você achou? Você achou legal? Bonito e confortável? Aconchegante? A gente não tinha ainda um cantinho assim, com umas cadeiras tão aconchegantes e gostosas, assim. É bem gostoso de ficar sentado aqui, né? E vocês me deram uma ótima ideia, gente. Ficou... Não iria ficar legal mesmo os latões com aquelas banquetas pretas, né? Realmente, depois eu... Ai, meu Deus. Olha só como ele gosta, gente. Quando chega alguma coisa, olha ele aproveitando. Né? Aproveitando. Não iria ficar legal aquelas banquetas. Percebi isso. Né, Léo? O Léo tinha falado também, e depois vocês falaram. As banquetas lá não iriam ficar legal, né? Não, eu já tinha falado desde o começo, né, que não iria ficar legal, né? Banqueta em uma área não combina, né? É. Então, vamos usando aqui, daí a hora que a gente... Vai demorar um pouquinho, né? Mas a hora que a gente fizer a área assim, com churrasqueira, que tiver balcão, daí a gente coloca. Ainda mais você sozinho, não arrumou ninguém pra ajudar, né? É. Se tiver algum marceneiro disponível... Carpinteiro. Carpinteiro. Marceneiro faz o quê? Marceneiro mexe com fabrica móveis. Ah, é? Eu confundo o nome de tudo, o Leonardo fica de cara. Que tudo eu falo o nome ao contrário. Se tiver algum carpinteiro disponível, pode vir, que o Léo tá precisando de ajuda. Ah, agora o Léo aprendeu a fazer, né? Esse telhado agora não precisa mais, mas vai precisar quando for fazer outras coisas ali, né? É, umas coisas mais tipo banheiro, né? Que a gente quer fazer ali e tudo, daí o banheiro o Léo já é mais difícil de fazer, né, Léo? É pedreiro daí. É. Já tô indo aí pra gente colocar o sombriz, depois vai pra obra de novo, né? E aí, ah tá, os bancos eu deixei aqui por enquanto, né? Eu queria deixar sem os bancos aqui porque fica meio aportadinho, né? Quer ver aqui, ó? Pra gente passar aqui, ó, tipo assim. Aí não fica tão confortável, dá pra transitar de boa, né? Ainda mais que é só eu, o Léo e o Aaron aqui em casa. Mas fica mais confortável o vazio, né? Pra quem tem criança sabe que quanto mais espaço livre pra eles ficarem brincando, correndo, é melhor. Oi, amor. Ele fica olhando, né? Tipo, admirando, né? Olha isso, gente. Ele tá lá quietinho, sozinho. Tá lá, eu vou ver o que eu tô olhando agora. Aproveitando a cadeira. O Aaron é tão inteligente, né? O Aaron é tão inteligente. Ele, tudo que é assim, que chega, que é de diferente, ele gosta, sabe? Ele fica observando muito, né? Olhando e sentado. Mamãe vai sentar aqui um pouquinho com você. Nossa, que legal, mamãe. Que legal, mamãe. Eu adorei. Né? Você achou legal? O que é que você quer? O que é que você quer? Eu quero. Aqui é um ótimo lugar pra ter, né? Né? Né. É, você já pensou nisso, né? 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 É, ontem fomos pra cidade. Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu peguei. Coisas pequenas, só que úteis, né? Coisas que eu tava precisando, sim. Na verdade, eu tava... Esse aqui é o parafuso que eu tô fixando a telha, né? Esse daqui é um parafuso autobrocante, que fala, na verdade, é... não sei se esse é autobrocante. Mas esse é pra fixar a telha. E eu tava fixando a telha assim, né? Ó, com essa chavinha, que é daquela que vem assim e ela faz aqui esse barulho. Então, você pode ficar fazendo assim. Uma chavinha bem boa. Esse joguinho aqui que eu tenho, eu trouxe do Japão. Pra quem... tem muitos brasileiros que acompanham o canal que moram no Japão e tem intenção de vir pro Brasil. Ou não, né? Mas muitos comentam que tem intenção de vir embora também e tal. Esse joguinho que eu trouxe do Japão, eu lembro que eu paguei bem barato nele lá. Ó, ele é um joguinho completo. Já quebrei assim, né? Na verdade, quebrei que eu falo assim, a capinha e tal. Que às vezes derruba, alguma coisa assim. Mas ele é um joguinho bem completo, de chave de bocas. Daí tem chave fenda, Philips, essas coisas, mas também perdi. Porque como é pequenininho, caiu. Daí como a gente aqui é terra, acabou perdendo. Mas é muito bom. Então, pra quem for do Japão, tiver a intenção de vir embora pro Brasil, galera, invista em ferramentas, sim. Eu lembro que muita gente comentava, será que não compensa outras coisas? E eu meio que... Porque é um pouco caro pra mandar bagagem do Japão pro Brasil. Mas acaba compensando pelo valor das coisas. No Brasil as coisas não são tão baratas. Comparado com o Japão, tem muitas coisas bem mais baratas do que no Brasil. Peguei também esse formão. Pra quem tá acompanhando os vídeos aí da obra, tá vendo que... Eu tenho que fazer alguns cortes na madeira que tem que ser manual. Na verdade eu faço com a Makita, mas daí pra limpar a madeira eu faço manual. E eu tava fazendo com um facão, porque eu não tinha o formão. Quando eu fui na loja, eu peguei esse formão aqui. Que isso aqui é muito útil, que você bate com o martelo em cima. Você vai fazendo os cortes, assim, ele vai comendo a madeira e vai ficando bonitinho. Então, no lugar dessa ferramenta aqui, que eu trouxe do Japão, né. Que é, eu vou usar esse daqui, que ele é pra colocar na ponta da furadeira. E o bom é que ele tem imã, ó. Ó, ele tem imã, eu coloco ele na furadeira, coloco assim, já vou e parafuso ele direto. Outra coisa, que é uma coisa, sim, parece simples, mas resolve muito. Eu peguei essa serrinha pra colocar no lugar dessa minha aqui. Pra trocar, porque essa já tava um pouco gasta, um pouco velha. E como eu tenho que cortar os parafusos grandes ali, a rosca sem fim, ou barra roscada. Isso aqui facilita trocar, que daí eu corto mais rápido também, né. Sofro um pouco menos. Então, foi alguns materiaizinhos. Peguei também esse arame, porque arame, que nem diz, arame e alicate, dá pra você fazer de tudo, né. Então, que nem ali, a gente vai prender o sombrite. Pegamos o sombrite também. Pra prender o sombrite, é bom usar arame, usar uma cordinha, algumas coisas assim. Então, sempre é muito útil, né. Gente, agora eu e o Léo vamos começar a colocar o sombrite aqui, só nessa parte, né. Como a gente viu lá do Shopping, que é bem mais barato, então a gente vai tá pedindo... Metade do preço. Metade do preço? Então a gente vai tá pedindo o restante lá no Shopping. A gente pegou aqui só pra cobrir o que a gente vai plantar agora. Aí o restante a gente vai colocar depois. Dois canteiros. Então, nós vamos colocar aqui rapidinho, né. E depois já vamos fazer as outras coisas. Mostra aí pra mim. O Léo quer mostrar pra mim como coloca o arame. É. Coloca essa. Tchau. Galera, estamos aqui ó, quase terminando aqui o sombrite. Gente, ó, como tá ficando aqui a parte do sombrite. Tá ficando bom, né. Então, ó... Neném tá ajudando. E aí, olha o que eu tô fazendo aqui, gente. Quase terminando aqui o guarda-sol de antena parabólica. Então, quem tem aí uma antena parabólica em casa, não descarte, gente. Porque é muito aproveitável. Olha quanta coisa legal que dá pra fazer. Olha como que eu tô fazendo. Coloquei aqui um tecido de malha. Tecido normal de malha, ó. Que é baratinho esse tecido. E aí, eu tô colocando os girassóis em volta pra decorar esses girassóis. Eu já tenho desde o ano passado, num vazinho ali. Ah, e aqui ficava na cozinha. E acho que aqui vai ser mais bem aproveitável ele. E vai ficar bonito. E vai fazer sombra aqui pras plantinhas. Dá pra gente ficar aqui na sombra de vez em quando. Os animais também. Então, um lugar assim gostoso também. E bonitinho, né. O que vocês acharam? Antena parabólica é muito aproveitável, gente. Olha que lindo. Vou terminar aqui de fazer. E já venho mostrar o resultado pra vocês. Troquei de roupa que tava todo sujo o vestido que eu tava. Porque eu vou começar a preparar o almoço agora. Aí, coloquei o vestido limpo, pelo menos, né. E coloquei o Aaron lá na banheira pra ir tomando banho enquanto isso. E eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Aliás, gente, eu gosto de ficar fazendo as coisas de vestido. O Léo fala pra mim. Por isso que as suas pernas tá tudo esfolada. Porque você quer ficar fazendo as coisas de vestido, né, Léo? É que você reclamou. Mas é porque você reclamou da perna, né. Aham. Eu falei, por isso a sua perna não fica tudo esfolada. Você fica de shorts ou vestido. É. Ah, é que é muito quente. Gente, pensa no calor, assim. Eu suro demais. Sou uma pessoa que escorre suor. Se você separar direto, eu tô toda molhada de suor. Eu não consigo ficar com cabelo solto fazendo as coisas. E nem aqui, né, aqui. Antes eu ficava bastante cabelo solto. Mas agora não consigo mais ficar de cabelo solto e nem de calça, gente, que é muito calor. E olha só a situação que tá nas minhas pernas, tá? Gente, olha isso. Olha isso. Tudo esfolada de picada de pernilongo. E que bate, machuca. Mas tinha que fazer as coisas de calça. Só que é quente, gente. É uma região muito quente. Vocês não tem noção quanto é calor aqui. Venham visitar o Rancho Terapia. Rancho, aliás, pra vocês verem como é calor aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha o guarda-sol. Que chameguinho que ficou, gente. Ficou muito lindo. E essa malha aqui, ó. É uma malha bem fininha. Então ela passa a chuva. É uma malha fina e elástica. Aí ela passa a chuva. Vai molhar aqui as minhas jiboias. É a jiboia, né? É um modelinho diferente, mas é a jiboia. Que fica pendurada. As orquídeas aqui. A minha orquídea tá meio amarelando aqui, gente. Não sei o que eu faço. Aí eu achei que ficou muito lindinho aqui. Olha só, gente. Os detalhezinhos. Que legal. Olha aí. E aí, qual é a segunda ideia que o Léo teve aqui também? Quando a gente tiver terminado várias coisas pra fazer. fazer um banco aqui em volta, ó. Aí faz um banco assim, circulando, pra sentar aqui. Tomar um tereré, tomar um chá, tomar um café. O que vocês acham de tomar um café embaixo desse guarda-sol? Essa sombrinha fresquinha. Muito legal, gente. Eu adorei a ideia. E, olha isso. Reaproveitamento de uma antena parabólica. Então, se você tiver uma antena parabólica na sua casa e estiver pensando em levar ela pro lixão, não leve, gente. Reaproveite. Faça coisas com as coisas que você tem. Vocês vão ver quanta coisa legal que pode ser feita e reaproveitada. Pelo menos eu achei muito legal, né? Achei muito legal mesmo. Achei que ficou muito mais legal do que comprar um guarda-sol. Você não achou, Léo? Ficou bom. Ficou bem legal, não ficou? No começo eu achei que não ia ficar bom, mas daí, na hora que foi esticando, puxando de um lado pro outro, eu achei que ficou bem legal. Ficou muito legal, né? Aí o girassol tampando os arames. Ficou muito legal o detalhe. Só que você amarrou bem? Amarrei. Você viu que já tinha uma abelha ali, né? No girassol? Achando que era de verdade? Acho que ela viu a cor, né? Mas eu quero plantar girassóis também. Você comprou semente pra plantar? Comprei semente pra plantar girassóis. Você sabe onde dá pra plantar? Aonde? Ou direto num vazo ou em copinho descartável. É, pra brotar e depois colocar no chão. É verdade. E aí, os girassóis é legal que produz semente também. A semente pode comer ou pode replantar de novo, né? E eu achei muito, muito, muito legal. Ali não tem como pôr flores naturais. Porque vai morrer e tem que ficar colocando toda hora, né? Mas quando tiver bastante flor, de vez em quando dá pra decorar, assim, né? Uma florzinha ou outra. Quando for vir visita, né? Aqui em casa, pra receber bem as visitas. A gente pode colocar florzinhas naturais. De vez em quando intercalando. Que fica um ambiente muito legal, né? E assim, eu achei que ficou bem bonitinho. E uma coisa que é muito útil, né? Vai fazer sombra, né? Então, ficou bem legal. E o sombrite aqui também, estamos quase nos finalmentes. Né, Léo? Fazendo, fechando bem nos cantos. É. Que aí vai ajudar a horta bem a produzir. E depois a gente vai pedir mais sombrite pelo... Como que é o nome? Ah, é. Pelo shopping. Vai pedir mais sombrite, que é bem mais barato. E aí vamos fechar tudo de sombrite. E aí depois até pra colocar nas laterais, né amor? Porque daí evita de entrar inseto pra botar larva, né? Aquela que a gente colocou na porta. É, dá pra reaproveitar. É mais barato que o sombrite? Eu acho que é. Porque às vezes se for, a gente pode pôr dela aqui do lado. Você tá com saudade do Nihon? Por quê? Tá com a bandeira aí? Ah, é. Saudades, né? Também. Bonita essa camiseta, né? Foi bem barato, né? Ela manchou de que boa a reprise. Ah, por isso que tá usando. Foi uns 30 e poucos reais, né? Bem baratinho, não foi? Não lembro. Nossa, eu lembro que era bem barato as roupas lá. Nem lavei a louça do café da manhã ainda, gente. Tá tudo aqui na pia a louça. Porque quis terminar de fazer as coisas aqui. Aí já fui lá pra fora pra tentar fazer as coisas. Quanto mais coisa eu fizer, melhor, né? E eu fico tão feliz quando eu termino de fazer as coisas. Igual o guarda-sol. É muito gratificante quando a gente faz alguma coisa e gosta, né? Esse temperinho aqui, gente, é um tempero pronto que eu fiz. Mas é tudo com produtos naturais, sabe? Eu comprei na casa de produtos naturais. Alho seco, é... Salsa. Tipo, umas coisas e tudo. E bate no liquidificador pra ficar tipo um tempero pronto, fácil e rápido, sabe? E tô temperando aqui a bisteca. Minha prima que me ensinou a fazer esse tempero até. E é muito legal, muito prático. E é muito melhor do que aqueles temperos prontos industrializados, né? Muito mais saudável. Aí tô temperando a bisteca aqui, pro Léo e pro Aron. Só porque tem um peito de frango que eu fiz ontem, que sobrou ali. Aí tem arroz, feijão, tudo pronto já, graças a Deus. Daí vai sobrar mais tempo pra eu tá fazendo outras coisas. Já tá tudo ali na bancada. Depois só colocar no micro-ondas aqui, esquentar. O peito de frango dá pra mim comer, que eu fiz ontem. Tem uma sementinha de limão que eu gosto de peito de frango com limão, gente. Acho que fica uma delícia. Aí, porque eu não como bisteca, gente. Eu não sei se é muita coincidência. Se é coisa da minha cabeça, não sei. Mas eu comi bisteca tipo assim, umas três, quatro vezes. E todas as vezes que eu... Eu gosto, eu acho muito gostoso, sabe? Acho uma delícia. E todas as vezes que eu comi bisteca, depois começou a me dar uma crise de dor de cabeça e com aura e tudo muito ruim, sabe? Aí eu, depois disso, eu falei, eu acho que é a bisteca. Porque foi tipo umas três, quatro vezes. Eu não sabia. Aí eu comecei a relacionar. Sempre que tinha depois uma carne assada, uma bisteca, alguma coisa de bisteca. Sempre era bisteca. Eu comia, depois eu ficava muito mal, sabe? Passava mal. Aí eu falei assim, não, eu vou evitar. Apesar de gostar, eu gosto bastante, eu evito. O Léo também gosta bastante. E aí, ontem tava um preço bom, a bisteca. Aí a gente foi ir no mercado, né? Aí eu falei, eu vou pegar uma bisteca pra fazer. Aí faz pra você ir pro Aron e eu como o frango, o peito de frango que ficou lá. Porque daí já tem o almoço pronto, né? É bem facinho de fazer, é só colocar lá. Eu vou levar lá pra fritar agora. Bisteca é uma coisa que nem precisa de óleo, né, gente? Porque tem uma gordura violenta. Mas não é sempre que a gente come carne vermelha. Na verdade, a gente come carne vermelha uma vez, duas vezes por semana, sabe? Porque nem é bom ficar comendo muita carne vermelha, né, gente? Não faz muito bem pra saúde. Ainda mais pra quem precisa dar uma controlada no colesterol, que não é o Léo, que tá meio alto. Mas de vez em quando é gostoso fazer assim, né? E ele que gosta bastante de bisteca. Aí eu coloco assim numa panela funda e de presente de casamento essa panela. Aí coloco numa panela assim, ó, pra espirrar menos óleo. E no fogo meio esperar esquentar, ó. Tá bem quente a panela. Toda carne que eu faço, eu espero esquentar bem a panela pra só depois colocar. Porque se você deixa a panela fria e coloca carne, começa a soltar a água e cozinha, né? Ela não frita. Então tem que esperar ela tá bem quente pra colocar a carne. Então tá bom. chamei o Léo aqui pra vir temperar a salada ali ele tá ali temperando a salada enquanto isso tô preparando um bolo de fubá pra gente comer mais tarde pra inaugurar a nossa mesinha, gente o nosso novo cantinho aí fazer um bolinho de fubá vou ver se eu consigo fazer pão de queijo se dá tempo, não sei se vai dar tempo só vou comentar sobre a Layna Layna almoça pensando na janta tipo que na hora do almoço ela tá pensando no café da tarde tem que ser prevenida, né Layna não passa fome, não não, ele não passa e o Aron dormiu agora, ele tava bem bravinho aí eu peguei e falei que a Tetê ele quis, aí ele tem ali com ele um pouco dele, já capotou rapidinho, capotou aí, acho que ele vai acordar daqui uma hora mais ou menos, acho que ele acorda aí eu dou almoço pra ele bom que a gente vai almoçar de casal eu vou ver você tá refazendo o bolinho de fubá tô terminando, já vou sentar aí pra comer tô quase chegando tô quase chegando pra almoçar só vou pôr no fogo daí já vou sentar na verdade a gente falou, né o Aron dormiu, agora a gente vai almoçar de casal só que ele faz falta, né, aqui na mesa fazendo bagunça comendo, fazendo caretinha dá trabalho, né a gente fala às vezes ai, quanto tempo faz que a gente não come assim sem se preocupar com nada que a gente tem que ficar falando ensinando, né tem que ensinar o tempo todo como comer e não derrubar o prato no chão e não jogar tudo no chão mas quando ele tá dormindo e a gente come sozinho a gente fica lembrando dele também, né Ló? também ah, é tão gostoso o limão na comida, gente eu amo, ó quando eu tava grávida eu só comia com limão lembra, né porque eu sentia muito enjoo daí eu tinha que comer limão toda hora e ajudava muito aí tudo que eu comia eu enchia de limão assim, até no arroz e até hoje no chapão é barato o limão, né é, eu acho que é quanto que é? limão? ah, geralmente é reacuente tipo, cinco anos e um limão um limão? um limão? meu Deus, nem lembrava disso lembra que eu pegava naquela frutaria pra gente casa? ah, era mais barato é, tipo, se você procurar você encontra lugares mais baratos, né é igual no Brasil também tá tudo muito caro mas a gente sempre procura, assim eu tenho aplicativo, não o WhatsApp do mercado e aí quando eu quero comprar alguma coisa eu procuro no WhatsApp, né tipo assim os folhetos os folhetos de promoção isso aí eu vejo mais barato e vamos no mais barato sempre tem como você pagar mais barato em alguma coisa, né é, às vezes não vai abrir no item você vai no mercado no outro é, vai abrir um atacadão super bom aqui, né como é o nome mesmo? Camilo Camilo atacado às vezes vai ser bom o preço, né é, o bom é que ele bate e fica brigando o preço com os outros mercados então essa briga é bom pro consumidor, né por aí baixa os preços pra brigar pra ganhar um cliente, né eu acho que vai dar bastante preço bom quem acordou aqui está o seu papá com muito amor feito pra você muito especial igualzinho a você vamos papá? vamos papá? hein? papá que? quer papá sozinho ou a mamãe te dá? vamos pôr aqui do lado então pra eles paparem junto com você, tá? ó o bracinho ó o bracinho ó mamãe dá então pra você ficar segurando o carrinho? humm que carninha deliciosa essa cara aí gostosa mamãe mocha cara que ele faz quando ele gosta olha, temos um ovinho também quer ovinho? ovo o que que é isso? o que que é isso? ovo fala ovo fala experimento experimento ovo ai que delícia suco 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 sem açúcar de ave e limão alface? alface? vamos cadê a bola? hum alface? vamos preparar a salada também pra ficar com uma visão boa papá papá? humm o que você quer agora? vamos comer uma saladinha? alfaceinho vamos? o bumbum o bumbum? tá bom comeu o bumbum comeu vamos quebrar o ovo misturado com arroz fica muito gostoso ovo misturado com arroz o ovo caipila o ovo caipila né gema malena a pasta fome da pessoa não pode nem esperar esperar o cheque até da tarde já quer comer antes o bolo é você que falou que tava bom daí eu quis experimentar vamos ver o que ficou bom o que você achou? achou bom? o que que bocadinho achou? humm que gostoso papá papá terminei de passar pano em tudo tudo lindo cheiroso com cheiro de eucalipto eu uso esse daqui ó é o mais barato que tem eu gosto do cheiro dele e ele desinfecta também e acabou de levar uma bronca quem? quem acabou? desce daí desce quem acabou de levar uma bronca? ele veio tudo limpinho ele arrastou a mesinha de lá trouxe até aqui e jogou tudo eu virei agora o vaso o vaso lindo jogou tudo no chão ó não pode não pode fazer isso fala não não fala não não sujou o que que aconteceu aí? sujou fala sujou fala sujou ele já até aprendeu a falar sujou gente é complicado até ensinar hein até ó não pode terminei de limpar a baguncinha aqui que o neném fez e abri a piscina pra ele ficar lá um pouco se divertindo né? né? ele adora 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 coisa que ele mais ama é a água gente a mamãe é dos signos de peixes e quem mais ama a água é o nenê né? ele adora entrar na piscina vocês não tem noção a gente sempre deixa ela coberta né? pra não ficar dando sujeira e manter limpo né? e o aro eu vou dar um pulo lá na piscina olha a cara dele vamos pular na piscina? vamos ó a mamãe vai dar um pulo hein? um, dois, três e... um, dois, três e... uhul 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 cadê? pula, pula pula, 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 pula pula, 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 pula pula, 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 pula pula, pula, pula vem vem eu pego você aaaa que delícia Coloca a mãozinha aqui, ó Tem que ficar com a mãozinha aqui de goia, né? Muito bem! Uhul! Bate aí! Bate aí! Uhul! Ai, meu Deus! Tadinho, mamãe! Empirou tudo água no meu rostinho Bate aí! Bate aí! Vamos mais alto, ó Vamos mergulhar agora Mamãe vai virar uma cambalhota Cambalhota, assim, ó Jumbo 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 Pegachym Woo 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 Não lavei a louça do almoço ainda Vou lavar depois que o bolinho estiver assando Vou fazer aqui um bolinho de queijo É muito fácil É uma xícara e meia de leite em pó Dois ovos Uma colher de sopa de fermento Duas xícaras de queijo ralado Eu vou usar o queijo fresco Queijo fresco Depois que ele já fica amarelo Curtido Esqueci o nome, meu Deus, fugiu Queijo fresco, tipo Quase um parmesão Duas xícaras de queijo ralado Duas xícaras e meia de polvilho Eu vou usar o doce, mas quem preferir pode usar o azedo Duas xícaras de biomassa ou creme de leite Eu vou usar a biomassa aqui Mas quem não tiver a biomassa pode usar o creme de leite A biomassa é muito simples de estar fazendo Gente, é só pegar a banana verde Colocar na panela de pressão Tirar a banana de dentro E bater no litigador E daí Acrescentar água quente E tá pronta a biomassa E tem vários benefícios pra saúde Depois vocês pesquisam pra ver Biomassa Eu gosto de comer biomassa Eu gosto de comer biomassa Porque ajuda muito no meu intestino Porque tem intestino preso, sabe? Ajuda bastante pra quem tem intestino preso E aí, gente, vou fazer aqui agora E deixar os ingredientes O que que é isso? Meu Deus do céu Vou deixar os ingredientes aqui na descrição Que a mamãe vai fazer um papá bem gostoso agora De café da tarde Vou deixar os ingredientes na descrição então pra vocês Pra ficar mais fácil Mas o modo de preparo, gente Vou mostrando aqui pra vocês Aí, gente, liguei o desenho ali pro Aron Pra ele me dar um pouquinho de sossego E tava aqui sovando aqui a massa Amassando bem, né? Daí, depois que a gente amassar bem Deixa descansando por uns 5 minutinhos Eu já deixei esse tempo Ó, vou mostrar pra vocês a consistência da massa Eu passei manteiga na minha mão Pra ela, pra fazer as bolinhas, ó Esse daqui é um pouco diferente do que eu fazia antes, ó Ele fica uma bolinha bem firminha mesmo E aí, vou fazendo as bolinhas com manteiga na mão Ou você pode usar água também E aí, levar pra assar depois E não esqueça de sovar muito bem o queijo Deixar o queijo bem dissolvidinho aí E é muito legal porque a maioria dos pães de queijo Que eu sei fazer Tem que ferver o óleo, a água e o leite, né? Pra depois fazer Esse como vai o leite em pó, né? Então ele é um pouco... Achei mais fácil de tá fazendo Mais rápido, mais prático Depois só levar pra assar, gente Então eu gostei bastante dessa receita Façam aí, depois vocês me falem Se vocês acharam boa ou não Vai lá no Instagram, manda uma mensagem Fala se você gostou ou não gostou Da receita Fiz aqui as bolinhas Agora eu vou levar pra assar No fogo baixo Eu ia lavar a louça, né? Aproveitar enquanto assa o pão de queijo Mas eu decidi ir ali mexer na horta Antes Aí eu deixo pra eu lavar a louça à noite A hora que o Aaron dormir Pra aproveitar a luz do sol E aí eu vim aqui pra jogar cipilho A gente passou na madeireira E pegou cipilho Pra jogar na horta Porque hoje eu vou terminar Como já foi instalado o sombrite Vou terminar de plantar O restante das mudas aqui E jogar o cipilho Que é pra proteger as folhas Conforme for crescendo Também ajuda, né? A não vir muitos insetos Formiga, essas coisas O cipilho dá uma protegida Então no alface Todas as verduras aí Que foram plantadas E foi um comentário De uma maravilhosa Que deu essa dica pra gente De tá jogando cipilho Uma ideia muito genial Vamos jogar cipilho aqui agora E aí Música 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 Eu vou começar a plantar aqui agora, gente. Joguei o cipilho, ficou bom com o cipilho, muito bom, protege as folhas. Aqui eu estava pisando em cima porque ainda não foi plantado, vou plantar agora. Ali já foi plantado alface roxo e alface crespo e aí por isso que eu não estava pisando. Agora eu vou plantar essas outras mudinhas que estão aqui e vou plantar e aguar depois. Por enquanto a gente está aguando na torneira assim, jogando água de cima, mas o Léo quer fazer aqui um sistema de irrigação. Vamos ver como que dá para fazer uma irrigação aqui para a horta, porque a horta é uma coisa que tem que irrigar, né? Ainda mais nesse tempo que está bem quente aqui agora, pelo menos umas duas vezes por dia, né? Então bora lá plantar agora. Música Tá aqui 140 mudas, gente. Que Deus abençoe e logo a gente possa estar colhendo aqui os frutos dessa plantação, né? O Léo falou que não é fruto não, a verdura. Ah, você entendeu o que eu quis dizer, é modo de dizer. Mas olha só, ficou muito legal, né? O que vocês acharam aí da nossa horta? Eu achei que ficou top, gente. E agora o pão de queijo já está cheirando. Vou lá, espero que não tenha queimado, mas acho que não queimou não. Então, aí aqui eu plantei sequência de três, né? Que ali tem salsinha, essas coisas. Ali que precisa de mais espaço mesmo, que é o alface que cresce, daí tem que plantar com uma certa distância, né? E aí agora, bora lá ver se o pão de queijo está pronto para eu tomar o nosso café da tarde, inaugurando as nossas cadeiras confortáveis. Talvez que eu não vejo a hora de sentar lá um pouquinho e descansar. Ah, e eu vou lá ver o pão de queijo, mas já já eu volto aqui para aguar também, né? Tem que aguar agora que foi plantado. Vamos ver o pão de queijo então, gente. Olha que lindo, filho! Gostou? Está quente, quente? Ai, ai, quente! Assopra, assopra! Assopra! Quente, quente, quente! Assopra, assopra! Assopra para esfriar! Assopra, isso mesmo. Vamos esperar esfriar um pouquinho, enquanto isso a mamãe vai arregar lá, tá bom? Mas já esfria, assopra o outro. Não, ela está quente, está quente. Assopra, assopra! Está quente! Não está quente? Papá. Papá, filho! Está esfriando aqui, a mamãe vai lá arregar rapidinho para vir fazer um café e levar lá nas cadeiras. Rogo que o Aaron veio pegar para esfriar gelo. Eita, meu dedo! Eita, meu dedo! Tô fervendo aqui a água. Agora um café e vou colocar doce de leite. É doce de leite caseiro que eu fiz, gente. Preparei aqui um café da tarde, gente, pra estrear esse jogo aqui de cadeiras e mesinha. Fiz um chazinho aqui e aqui tem café. E fiz o bolo que eu acabei de cobrir. Pão de queijo. Pão de queijo. Glúten free. Olha o pão de queijo, gente, como ficou. Olha que delícia. Muito bom. Né, neném? Corta e coloca no meio pra ele. O que vocês acharam do nosso jogo, gente? Muito lindo, né? Tô apaixonada. O que vocês acharam? Comentem aí. Então, os detalhes. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto